Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovaram a política estadual Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e areiras esportivas. A lei prevê a interrupção ou suspensão de partidas de futebol em casos de racismo. O texto é a primeira ação concreta no Brasil após a onda de indignação por comportamentos racistas contra o atacante Vinícius Júnior na Espanha. O jogador do Real Madrid foi chamado de macaco durante uma partida contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol no mês passado. No Brasil, números preliminares do Observatório de Discriminação Racial do Futebol mostram que as denúncias de racismo aumentaram 40% em 2022. De acordo com o texto aprovado na terça-feira, em caso de denúncia ou comprovada manifestação de conduta racista, as partidas serão interrompidas pelo tempo considerado necessário pela organização do evento. A lei afirma que qualquer pessoa pode informar as autoridades presentes sobre o suposto comportamento racista. O jogo pode ser suspenso se a ação for repetida ou se um grupo de pessoas participar dos atos de racismo. O jogo pode ser suspenso se ação for repetida ou se a ação for repetida ou se um grupo de pessoas na vida. O jogo é num aberto. O que é isso?